Comprei um presente pra você. Sério, amor? Meu Deus do céu. Eu trouxe uma aliança. Ei, mas seu nome é Magnata. Tá escrito outro nome nesse anel. E aí, meu Pivete, sai do celular. E aí, você demora também das honras. Tô na correria aqui, mano. Vou casar com a Keron. Tô falando sério. Eu quero que você faça o favor pra mim. Tô na correria hoje. Diga, qual foi? Vai colocar o nome Magnata. Magnata aqui, né? Isso. Tem um cara bom aí, meu. Vai deixar a parada daquele jeito, Pivete. É que o cara errou, agora eu sou o Manoel. Manoel, 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 Ai, para Manoel. Manoel, 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 Ai, para Manoel. Manoel, 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 Ai, para Manoel, Manoel. Para Manoel. Que gostoso tá isso aqui, tal, tal. Desfregues, fregues, 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 fregues. Vai, vai, vai. Olha você daqui, meu. Rapaz! Qualidade aí, rapaz. Se liga. O que o homem pediu é pra botar o nome dele aqui dentro, Magnata, oi. Agora, a gente do meu lado ainda não é o mesmo. Ah, mas pera... Oi, Bertão! É pra botar o nome do rapaz aqui, ó. Magnata. Manoel, o nome... Hã? Magnata? Ma... 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 Trouxe uma aliança. Ei, mas seu nome é Magnata. Tá escrito outro nome nesse anel. É que o cara errou, agora eu sou o Manoel. Manoel, Manoel, Manoel. Ai, para, Manoel. Manoel, Manoel, Manoel. Ai, para, Manoel. Manoel, Manoel. Ei, para, Manoel. Manoel, Manoel. Ai, para, Manoel. Que gostoso tá isso aqui, tal, tal. Desfregue, esfregue, 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 esfregue. Красfruz and Sregues, fregue, esfregue, 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 fregue. Car, car, caramval. Sregues, fregues, 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 fogues. splitting, spregues, freglues, swega. Para, Manoel. Spregues, fregues, 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 frega. Spregues, fregues, fregues. Pino Swing, comprei um presente pra você Sério amor, meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança Ei, seu nome é Magnata, tá escrito teu nome nesse anel É que o cara errou, agora eu sou o Manuel Manuel, 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 ai para Manuel Que gostoso tá isso aqui, tal, tal Desfregue, esfregue, 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 esfregue Esfregue, 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 esfregue Para Manuel Esfregue, 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 esfregue Para Manuel Esfregue, 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 esfregue Para Manuel Manoel, 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 vai para Manuel Manoel, Manoel, vai para Manuel Manoel, 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 vai para Manuel